Salve, salve família! Sejam todos aí bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma invasão, né? Também uma sequência de invasões frenéticas. E bom, nesse vídeo, uma casa me chamou a atenção porque... Tem duas sentinelas nela lá em cima e tem uma porta aberta. Deixa eu ver se daqui tá pra ver ela. Ali, ó. E tem uma porta aberta e dentro tá toda blindada. Pode ser uma casa fake, pode ser. Ou então pode ser um raid fake também, né? Tem aquelas casas raidadas fakes que a galera ainda continua habitando ela. Porque é uma estratégia de inibir invasões. Bom, a gente vai encaminhar até lá. Vamos dar uma averiguada no local. Tô aqui com duas C-4s e algumas rockets. As duas C-4s é porque tem uma porta lá dentro. Vamos ver se dentro tá oco. Se não tiver oco... A gente resolve. Tem alguns pisos de explosão, umas traps lá na frente também. Meu medo é entrar ali e tomar um tiro de... Né? Daquela... Daquela trap nova, daquela doze violenta de cartucho. Então vamos aí na moral. Ó, tem uma torrente que tem uma lá em cima. E tem esses traps aqui. O que eu vou fazer? Isso aqui, ó. Beleza. Feito isso... Olha aqui, ó. Dos lados. Meu... Tá vendo? Tá pegando fogo lá dentro. Quando eu falo que o bagulho parece que é fake. Vocês não acreditam? A escada vai estourar, ô bosta. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou... Pegar um ângulo melhor aqui. Vai dar por cima. Tem uma... Uma sentra ali. Ô bosta. Vai deixando seu like. Se é novo, seja bem-vindo ao canal. Tô percebendo que eu invadi a cadeia. É isso mesmo? O que que é isso, mano? Só dá psicopata nesse jogo. Olha aqui aquela fogueira acesa. Ah, tem que ver uma maneira de que eu não... Que eu não fique preso. Opa, invasou. Olha o cara lá. Vai, trouxa. Fica ligeiro, não. Tá, vou quebrar aquilo aqui. Ele quase morreu ali. Tá, tem umas bolsinhas ali. Morreu pra torrent. Eita, porra. Tá, vou entrar. Entrei já. Nossa, menino. Falei que ia dar bom. Eu não sabia, mano. Eu não sabia, mano. Nossa. Essas casas assim, moço. É uma besta. Você pode invadir. Gente, tem uma trepa pra nós levar pra casa ainda. Vou ver se o cara vai brotar ali. 11 C4, hein. Show de bola. Opa. 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 Lotar de loot, hein. Nossa, morri. Nossa, morri. Tá estourando a lateral, né? Esse cara tá gastando em tudo, mano. Esse cara é louco. Esse cara é louco, tio. Nossa senhora. Parece que é uma galera que me conhece já também, ó. Que chegou lá depois. Mas faz parte, mano. Não vou querer. Só quero chegar lá pra ver o que a galera fez. Trocar uma ideia, ó. E eu sabia que aquela base ia ter... Ia ter coisa, mano. Nossa. Me ferrei. Deixa eu ver se o cara me levanta. Nossa. Matou todo mundo. Nossa. O cara executou todo mundo, mano. Vou fazer o seguinte. Eu vou... Vou lá na casa, vou armar e volto aqui. Salve, família. Tô aqui de volta, mano. Acho que dessa vez não deu bom, hein? Vamos dar uma averiguada aqui. Tinha muito loot ali, mano. Eu não sei o que o 4 tinha pra nós. Mas faz parte. Ó, tem um loot aqui ainda. Tinha um loot aqui ainda. Sobrou nada pra nós. O que tá aceso ali dentro é a fogueira. Tinha 11 C4 aí, algum surfou só na hora que eu invadir. Se quiser estourar, recupera muro só, vamos ver o que os caras vai fazer aqui. Tá porra, menino. Tá porra, menino. Tá porra, menino. Cuidado aí. Vai morrer, vai morrer. Sobrou nada. Os caras estavam cagados de loot. Bom, galera, esse foi o vídeo. Os caras saiu fora, tava online. Tá porra, menino. Tá porra. Tá porra. Tá porra. dentro nossa mano, ta nem pra finalizar o vídeo os cara é louco tem bandagem ai bom galera, acho que agora vai dar pra finalizar espero que tenham gostado ai não deu muito certo aqui mas faz parte, o roxo é assim recuperei uns trenzinhos e tipo quase nada, mas valeu muito a pena ai a emoção, e vai deixando seu like muito obrigado ai pelo seu feed é isso ai, valeu, falou molecada do 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 Obrigado.